Certeza que o pessoal da Expo Venda Mais, depois que vocês forem para casa, para a empresa de vocês, vai mandar um e-mail agradecendo a presença de vocês no evento. E lembrando vocês que aquele CD, aquele livro, aquele material que está na loja lá, que vocês por algum motivo não tiveram tempo de comprar, vocês podem entrar na loja do site da Venda Mais e comprar o produto. Eu estou vendendo, eu estou agradecendo a presença, eu estou desenvolvendo relacionamento, eu estou fazendo tudo. Se eles montarem uma equipe para ligar para todo mundo, que também dá resultado, vai ter um investimento muito maior e talvez o resultado não seja tão bom, tão eficiente como esse. O negócio hoje se chama lucratividade. Se eu puder ter uma lucratividade melhor do que outras formas, esse é o ambiente que eu posso ter isso. Olá Paulo, percebemos que recentemente você se interessou por notebook do submarino. E o e-mail qual é? Notebook. Essa é a diferença daquele cara que me pediu o CPF. Olá Paulo, como você já demonstrou interesse por livros de administração e negócios, o submarino achou que poderia se interessar por esse super lançamento. Vocês acham que eu não vou olhar esse e-mail? Esse e-mail, eu olho o remetente, eu olho o assunto e eu clico. Aquele outro eu deleto. Pessoal, quero agradecer a oportunidade, espero ter deixado você cheio de minhocas na cabeça, cheio de ideias e existe uma sala, como é que é o nome da sala? Sala de reforço que eu vou estar lá para tomar um cafezinho, uma água e bater papo com vocês, para quem quiser. Obrigado mais uma vez e boa tarde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto